Bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui é o professor Rodrigo e a gente vai continuar então com as nossas videoaulas de eletrônica analógica estudando amplificadores operacionais. Hoje a gente vai ver como montar fonte de tensão regulada com amplificadores operacionais. A gente já viu algumas fontes de tensão nas matérias anteriores, agora a gente vai ver como fazer isso com amplificador operacional e quais os benefícios que isso traz. Então segue para a aula! Fonte de tensão regulada. Vamos lá então verificar o funcionamento deste tipo de circuito. Primeiro a gente vai ver o que é uma fonte. A gente já estudou fonte em aulas anteriores, eu vou fazer uma revisão bem rápida aqui. Uma fonte CC ela converte corrente alternada em corrente contínua. Então o que eu tenho na entrada? Na entrada eu vou ter corrente alternada e eu quero obter no final deste circuito todo corrente contínua. Então eu tenho aqui o sinal da rede elétrica, conforme a gente já viu, esse pico aqui é em torno de 180 volts. 180 volts de pico é um valor da rede de 127 volts eficaz, né? A gente já estudou isso, tá? Então o valor de 127 volts eficaz vai dar um valor de 180 volts de pico. Eu preciso abaixar isso aqui para os níveis de tensão que eu quero trabalhar. Quero trabalhar com eletrônica com 10 volts, 12 volts, 18 volts, com tensões menores. Normalmente a gente associa então o que? Um transformador para reduzir essa amplitude. Então depois o transformador, essa tensão desce. Digamos que desceu aqui agora para 18 volts, tá? Reduziu 10 vezes. Se é 18 volts, ele teria um valor eficaz aqui de 12,7 volts, né? O valor médio, nesse caso aqui, igual a zero. O que eu preciso fazer? Agora eu preciso converter isso aqui, que é alternado, em contínuo. O elemento que vai converter alternado em contínuo é um diodo. A gente já viu isso em aulas anteriores. Tem ali a configuração em ponte, meia onda, de onda completa com tapa central, né? Então quem vai converter corrente alternada em corrente contínua são circuitos com diodo. Então a gente tem aqui o sinal convertido, de alternado para contínuo. Observem que ele está variando, mas ele é contínuo. Por quê? Ele só tem sinais positivos. Eu não tenho nenhuma parte do sinal negativo. Ele é um contínuo pulsante. Ele não é um contínuo constante. Mas ele é contínuo. Aí o que eu preciso fazer? Transformar isso aqui num contínuo constante. Utilizo, então, filtro capacitivo. E já faz uma redução, tá? E depois, no final, eu vou ter o quem? O regulador de tensão. É esse cara aqui que vai reduzir mais ainda essa variação, tentando deixar de maneira o mais constante possível. Que é o meu objetivo. Obter um valor constante. Eu posso fazer isso com diodo zener, conforme a gente já viu. Normalmente sempre tem um diodo zener, mas pode ser um circuito simples com diodo zener, um circuito transistorizado com diodo zener. E agora a gente vai ver um circuito com um amp-op utilizando o diodo zener. Sendo que o Vz sempre tem que ser o quê? Abaixo da tensão que está variando, claro. Porque isso aqui vai ficar numa resistência em série. Essa variação vai ficar numa resistência em série. E isso aqui, que é o constante, vai ir para a minha carga. Então ele tem que ser menor. E essa parte aqui da tensão que está variando, para obedecer a lei de Kirchhoff, vai ficar numa resistência em série. Vamos lá ver como funcionam esses circuitos, então. Pessoal, a gente já viu, é uma revisão muito rápida, a gente já viu, regulador zener e seguidor zener. Então vou passar rapidamente aqui. No regulador zener, eu tenho, então, uma resistência em série. E o zener, a tensão está variando aqui na minha entrada. Está variando aqui na minha entrada. A tensão de zener tem que ser menor que essa tensão de entrada. E daí o que acontece? Essa variação aqui, ó, ela vai ficar nessa resistência em série. E esse valor constante vai ficar onde? Vai ficar aqui no zener. E está em paralelo com a carga. Então a minha tensão da carga vai ser igual à tensão de zener. Reduzindo, retirando esse ripple aqui, tá? Tendendo a reduzir o ripple. A gente já viu, então, que a tensão na carga Vout vai ser igual à tensão do próprio zener, Vzener. E a corrente do zener vai ser quem? Vai ser IRS menos IRL. Então a corrente que está passando aqui no IZ é essa corrente menos essa. Aqui tem um grande problema. Essa que é a questão. Então, se eu posso colocar resistências aqui que puxam muita corrente, o que acontece? Essa corrente aumenta, isso aqui ficando constante, e isso aqui diminui. Se isso diminui, o que acontece? A tensão de zener aumenta. Ela varia. A corrente aqui diminuindo, a tensão de zener muda. Muito pouco, mas muda. O que acontece? Então o ideal é tentar deixar a corrente de zener o mais independente possível da corrente de carga. Para que eu possa alterar minha carga ali, sem variar essa tensão, de maneira que essa tensão fique fixa. O zener já faz um pouco essa função. Mas lembrando que grandes variações na corrente de zener vai reduzir levemente a tensão, mas vai reduzir. Então a primeira saída foi o quê? Foi o seguidor zener que a gente já viu lá em transistores. Então o que a gente tem? Mesma coisa. O RS em série com o Vzener, tá? Aqui o RS em série com o Vzener. Eu vou pegar essa tensão aqui, esse ponto aqui, e colocar na base. Tá? Então essa corrente vai ser o quê? Uma corrente menor que o IRL. A corrente que vai para a carga é o IRL. E a corrente de base vai ser o quê? Beta CC vezes menor. Então essa parcela aqui da corrente que está variando, tá? Ela vai variar muito pouco aqui na corrente de zener, tá? Ela vai variar muito pouco, mas continua variando. Esse seria um problema desse circuito. É pouco, mas ainda tem como melhorar. E a tensão de saída é o quê? É a tensão de zener menos essa tensão aqui, o 0,7 do diodo, né? Então eu descarto o 0,7 aqui, o VBE, e vai ter a tensão de saída. Bom, para resolver esse problema, que ainda tem aqui uma parcela da corrente, e outro problema, que é o quê? Que a minha tensão de saída, ela fica limitada, ela fica definida pela tensão de zener, a gente monta então um circuito chamado de regulador com amp-op. Então tá aqui. A gente tem um circuito muito parecido, né? A gente tem aqui então o RS e a tensão de zener. Tem aqui também o RS e o zener. Tenho aqui o meu transistor de passagem, o transistor de passagem. A diferença é que agora eu tenho o quê? Eu tenho o amplificador operacional aqui no circuito, junto com essas duas resistências. Vamos ver como é que isso funciona então, tá? Primeiro, para a gente analisar esse circuito, a gente vai voltar lá e rever o que a gente já viu em aulas anteriores. A gente vai ver rapidamente o reforçador de corrente. Como funciona o reforçador de corrente? Então, reforçador de corrente, eu tenho aqui a minha tensão de entrada, vou ter a minha tensão aqui na saída, tá? A tensão de saída, a gente sabe que vai ser a tensão de entrada vezes o ganho. E nesse caso, eu tenho um amplificador não inversor, então o ganho é RF sobre R1 mais 1, tá? E o que eu vou ter de ganho? Vou ter essa corrente aqui, IRL, ela vai vir por aqui, certo? O que eu faço nesse circuito agora então? Eu simplesmente vou modificar a posição desses componentes, de maneira a deixar ele com um desenho diferente. O que seria esse desenho diferente? Esse transistor aqui é o transistor de passagem, e essas duas resistências são as resistências ali perto da saída. Vai ficar dessa maneira aqui, ó. Então, RF, R1, aqui o transistor de passagem, e eu vou colocar o quê? Aqui na minha entrada, o VIN, que é a minha tensão de referência, eu tenho que ter uma tensão fixa aqui, uma tensão fixa e estabilizada que não pode variar, porque a minha tensão de saída vai ser como referência nessa tensão aqui, né? Então, se eu tenho isso aqui fixo e estabilizado, sem variação, eu consigo ter uma tensão de saída fixa, constante, sem variação, tá? Regulada. O que eu preciso fazer então? Aqui na entrada eu vou colocar uma resistência, e vou colocar um Zener. Ah, professor, de novo o Zener! É, de novo o Zener, né? Que é um componente que consegue estabilizar, consegue travar uma tensão aqui, com pequenas variações de corrente, é praticamente desprezível a variação de tensão, só com grandes variações de corrente, que a gente vai ver variação de tensão aqui, tá? Então é isso que a gente tem, olha só, o Zener, a resistência em série, tá? E o restante do circuito só peguei ele e redesenhei aqui, tá? Então minha tensão de entrada vai ser uma tensão onde eu tenho variação, é essa aqui, né? Devido ao que vem antes no capacitor, ali no filtro, o ripple, tá? E o Zener, ele vai estabilizar, ele vai travar na tensão de Zener. Veja bem qual que é a vantagem deste circuito frente a este aqui, sem o amp-op. Sem o amp-op, o IZ, essa corrente aqui, ela depende do RS e depende do IB. Pouco, mas depende. Ele vai variar pouco aqui. Aqui a gente sabe que essa corrente aqui, ela tende a zero. Ela é muito menor do que a corrente na base de um transistor. Então a gente pode dizer que IZ praticamente é igual a IRS. IZ é praticamente igual a IRS. Ou seja, se eu vario essa corrente aqui, a variação aqui vai ser desprezível de corrente. Ou seja, eu vou ter uma tensão de Zener mais estabilizada, mais travada, sem variação, porque essa corrente aqui vai variar muito pouco. Então esse é o primeiro benefício de se utilizar o amplificador operacional. Segundo benefício, o que que é? Eu consigo uma tensão de saída que não é fixa no valor de Zener. Aqui, ó, a tensão de saída é fixa no valor de Zener. É VZ menos 0,7. Aqui a minha tensão de saída vai ser quem? Vai ser RF, vai ser o VZ, aliás, vezes RF sobre R1 mais 1, que é o que a gente tinha aqui, ó. Tensão de saída, né, vai ser VIN vezes o ganho. Se o meu VIN for o VZ, que é o que eu tenho aqui, VIN igual ao VZ, tá? Então eu vou ter o quê? Minha tensão de saída vai ser o próprio VZ, mas eu consigo controlar esse valor aqui. Então eu consigo ter, para um mesmo a tensão de Zener, né, por exemplo, 5 volts, alterando essas resistências, eu consigo ter 12, consigo ter 15, consigo ter 5 volts, consigo ter o valor que eu achar necessário, tá? Variando essas resistências. Então esse é o outro benefício de se utilizar o amp-op. Primeiro, que essa corrente aqui praticamente, ela não tem a influência da corrente na carga, e que eu consigo obter valores diferentes do VZ. Bom, e para obter valores que eu posso alterar, posso colocar um potenciômetro ali e ir mudando. Então eu posso ter uma fonte que nem a gente tem no laboratório, que vai variando, né? 1, 2, 3, de acordo com quem? De acordo com o valor da minha resistência. Se eu coloco um potenciômetro, uma resistência que vai variando ali, eu consigo variar a tensão de saída. Então, essa aqui seria a montagem utilizando amp-op, regulador de tensão utilizando amp-op. No entanto, pessoal, a gente tem um circuito muito famoso, que é chamado LM300Z17. LM300Z17, esse cara aqui, o LM300Z17, é um circuito que dentro dele já tem tudo isso aqui, ó. Tá? Então dentro dele vai ter um transistor, vai ter um zener, vai ter essas resistências, vai ter resistência, vai ter um amp-op, tem tudo aqui dentro dele. Então ele tem uma entrada, tem o terra, que seria isso aqui, né? E tem a saída. Ele tem três terminais, entrada, o terra e a saída. Como que é feito essa montagem? Normalmente o terra, a gente utiliza ele aqui num pino chamado de ajuste. Às vezes é chamado de ajuste também esse terra. Porque ele fornece daqui aqui, uma tensão fixa, tá? Uma tensão de 1,25 volts. Então esse cara aqui, o mínimo que ele pode fornecer de tensão é 1,25 volts. Como que isso funciona? Que essa resistência aqui for zero, ou seja, eu tô colocando o pino de ajuste direto no terra mesmo, né? Então eu teria minha tensão de saída igual a essa aqui, que é 1,25 volts. Se eu coloco uma resistência aqui com valores maiores, o que vai acontecer? Daqui aqui eu tenho 1,25 volts, e eu vou ter uma corrente que circula aqui, ó, que é fixa. Essa corrente é praticamente igual a essa, tá? Aqui a gente considera desprezível, é muito pequena. Se essa corrente é praticamente igual a essa, e aqui eu tenho 1,25 volts, o que que eu consigo, então? Minha tensão de saída vai ser 1,25 vezes o ganho, que é a relação entre essas duas aqui, é mesmo algo parecido com essa relação aqui, tá? Então o valor que eu tenho aqui, 1,25 é fixo, vezes o ganho, que é a relação dessas duas resistências aqui, ó. Com isso, variando essas duas resistências, eu consigo ter tensões maiores ou menores. O mínimo é 1,25, onde isso aqui é zero, tá? E o máximo que ele pode fornecer é 37 volts. Então eu posso ter até 37 volts na saída, variando simplesmente essa resistência. Esse circuito, pessoal, ele é muito utilizado, ao invés de montar isso aqui discreto, por quê? Primeiro que eu utilizo menos componentes, é um único componente, tá? E que ele consegue fornecer uma corrente relativamente alta, até 1,5 ampera, uma corrente bem alta. Claro que eu preciso colocar dissipador de calor, ele é daqueles encapsulamento igual ao 78XX, que a gente já viu em aulas anteriores, né? Aquele encapsulamentozinho dessa maneira aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo desenhar mais ou menos aqui. Então ele tem esse dissipador de calor, essa parte aqui que dissipa calor, eu tenho que prender isso aqui num dissipador, então eu coloco, por exemplo, nas aletas ali de um dissipador, ele dissipa calor, e eu consigo até 1,5 ampera que ele consegue fornecer para a carga. Ele é muito utilizado, então, para fontes onde eu quero alterar a tensão. Tranquilo, pessoal? Relembrando de aulas anteriores, rapidamente aqui, já que é uma aula que está tendo várias lembranças, né? O 78XX, que a gente já viu em aulas anteriores, é um regulador de tensão que fornece uma tensão fixa entre os terminais aqui de saída, que seria o terra e a saída. Como é que funciona? Então ele tem três terminais também, a entrada, o terra e a saída, diferente do LM317, que ele fornece 1,25, mas eu posso montar um circuito que muda ali a minha saída, que normalmente a gente não faz essa questão de... não costuma montar esse circuito na saída que consegue alterar a tensão. Ele entrega o valor fixo já que eu quero, tá? E como que é esse valor fixo? Depende. O LM7805, ele vai fornecer 5 volts, 7806, 6 volts, 08, 8, 09, 9, 7812, 12 volts, e assim sucessivamente. Lembrando que a entrada, ela tem que ter, no mínimo, uns 3 volts a mais, tá? Em torno de 3 volts a mais do que a saída vai fornecer, tá? Por que esses 3 volts a mais? E é a tensão que fica aqui no VCE, tá? Dentro dele, parecido com esse aqui, tem um transistor ali dentro, tá? E ele tem que ter o quê? Ele tem que ter pelo menos uns 3 volts aqui de VCE para ele funcionar corretamente. Certo? Da mesma maneira, o LM317, também eu tenho que alimentar ele com tensão maior do que eu quero na saída. Se eu quiser um circuito que fornece, por exemplo, até 37 volts, eu tenho que ter uma entrada maior do que 37, para que tenha 37 volts aqui. Voltando ao 78XX, né? 7805 e tudo mais, então essa aqui é a tabelinha com os valores que a gente pode ter, tá? Essa aqui é a montagem, então a gente tem a entrada, o terra e a saída, e tem alguns capacitores que normalmente o Data Sheet recomenda utilizar na montagem, tá? Quais são esses capacitores? O 78XX, que é o 05, 09, 12, ele precisa de um capacitor de 330 nano aqui na entrada e um de 100 nano na saída. Esse, é... diodo aqui é um diodo de proteção para evitar a inversão da tensão e queimar ele, e esse aqui também é um diodo de proteção. Nesse circuito, pessoal, eu tenho então aqui a tensão de entrada e a tensão de saída fixa. O LM317 é algo muito parecido, tá? É... com a montagem. A diferença é que eu vou ter as resistências aqui ajustando os valores, né? Resistência entra aqui e ajustando os valores para o valor que eu quero na saída. Associado ao 78XX, a gente tem o 79XX, que são tensões o quê? Negativas, para trabalhar com tensão negativa. Então, com isso, eu posso ter um circuito, por exemplo, que fornece mais 5 volts e menos 5 volts com relação à terra, tá? Com relação à minha referência, tá? O 79XX, então ele fornece tensões negativas seguindo o mesmo princípio que o 78XX e da mesma maneira que tem o LM317, tá? que ele entraria aqui e eu teria aqui aquela questão das resistências que eu acabei de mostrar ali no slide anterior que entra aqui. Tem o LM337, tá? O 337, o que ele tem? Ele tem a parte negativa, tá? Que eu posso pegar e montar aqui também, tá? Então, são circuitos que a gente pode utilizar para montar a fonte de tensão regulada. essa fonte de tensão, então, a ideia é que ela mantenha o mais constante possível a tensão na saída, convertendo assim, então, um sinal alternado em um sinal contínuo. Tranquilo, pessoal? Pessoal, então é isso. Com isso, a gente viu, então, fonte de tensão regulada com amplificadores operacionais, quais são os benefícios, a gente viu como funciona o LM317, o 78, alguma coisa, 7805, 7809, né? Alguns circuitos que regulam a tensão de maneira a transformar corrente alternada em corrente contínua o mais constante possível. Tendo alguma dúvida, coloca aqui embaixo que eu respondo e até a próxima! Tchau! Bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui é o professor Rodrigo e saiu um clique aqui, peraí, rapidinho, rápido, rápido, de novo. Beleza, ótimo!